Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso, hoje é o sexto dia da campanha de oração pelo milagre, pelo milagre da saúde, milagre espiritual e milagre material, que Deus abençoe sua vida, cristão, católico, espírita e de todo credo religioso, seja bem-vindo, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos a leitura da palavra do senhor, do evangelho de João, do capítulo 11, do versículo 43, a qual está a palavra de Deus dizendo que Jesus clamou com grande voz e o defunto ressuscitou, Lázaro ressuscitou, Lázaro saiu para fora, a paz do senhor Adriana Cristina, seja bem-vinda minha irmã e é uma noite de milagre e eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre na minha vida, na tua vida, pai do senhor Ananísia Medeiros, Aline Santana, Carmosina Santos, aleluia, vamos falar com o nosso Deus, falar com o nosso pai, amanhã é o encerramento da campanha e eu tenho certeza que Deus vai fechar essa campanha com chave de ouro, vai vender Adriana Cristina no nome de Jesus, nós iremos profetizar a venda desse desse móvel, amém? Daqui a pouco após a live vou estar indo pro monte, hoje eu vou pro monte na parte da noite, vou orar madrugada no monte e amanhã a campanha vai ser fechada com chave de ouro, amém? meu Deus amado, querido Deus e eterno pai, senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, como vaso de barro na mão do oleiro, perdoa nossos pecados, senhor, nossas transgressões, nossas iniquidades, perdoa meu pai nossas falhas, ó Espírito Santo da verdade, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque é o senhor que opera tanto querer como efetuar, e operando o senhor quem impedirá, sendo que as suas mãos está estendida para abençoar quem pois a invalidará, estenda as suas mãos papai para dar vitória, eu creio que nessa noite as obras de Baal vai cair por terra, as obras do inimigo, a obra do ocultismo, a obra do satanismo, as oferendas que foram oferecidas na encruzilhada, no cemitério, na mata virgem, nas cachoeiras, sim, debaixo da terra, na boca de um animal, vai cair por terra pelo poder do sangue, toda vela seza, meu pai, vai queimando, destruindo, há poder no teu nó e há poder no teu sangue. A tua palavra diz que o senhor disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, e é desta forma que eu creio, meu Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Grande, no Deus do Impossível, no Deus do Sobrenatural. Ó, meu pai, nós cremos no Sobrenatural do senhor, no agir do senhor, no operar do senhor, a pressa tem nos ajudado, a pressa tem nos socorrido, como diz o Salmo 70, meu Deus, E o servidor, no abençoamento do Senhor, no abençoamento da espécie do Senhor, põe por terra a barreira, a muralha, o impedimento, o embaraço, tudo que está cravando, meu pai, venha a ser destravado nessa noite, para a glória do teu nome, meu pai. Ó, espírito de Deus, ó, Deus clemento, ó, Deus forte, ó, Deus vivo, ó, leão da tripo de Judá, meu pai, vai queimando as obras do satanismo vai bora espírito da morte espírito da enfermidade, vai bater e retirar, a bíblia diz que por um caminho que tu vejo, por sete caminhos tu vai sair ferido sim, por sete caminhos tu vai cair por terra, toda a obra da encruzilhada, envio os anjos e arcanjos, o pelejão do batalhão, do guerreão fecha a boca do leão, a boca do inimigo, fecha a boca do adversário, meu pai atuo com a palavra diz que praga nenhuma chegará a nossa peita e o senhor dará ódio aos seus anjos para que nós não professamos em pé de alguma, meu pai vai visitando meu pai, o José Bruto meu Deus visita o José Bruto meu pai a Josite é Josite, né? visita aí, meu pai, de Vitória para o pedido de oração do Everaldo Luiz, meu pai joga por terra fúria os levantes as perseguições dá livramento para o José Bruto meu pai dá Vitória a paz do senhor a minha esposa Marilê e o Gró e a santo de Israel Deus maravilhoso Deus poderoso Deus fiel Deus verdadeiro vai sim meu pai põe por terra a potestade o principal dos e as hostes espiritual da maldade põe por terra meu pai todo demônio do enxucaver vai caindo por terra a satanás vai caindo por terra a demônio vai caindo por terra a todo mal a poder do sangue de Jesus o Nazareno ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus eu creio no milagre meu pai eu creio no Deus de milagre no Deus de maravilha no Deus que opera tanto querer como efetuar tu opera tanto querer como efetuar meu pai para ti nada é impossível meu Deus é a campanha do milagre meu pai e eu creio que tem milagres extraordinários tem milagres meu Deus para o senhor fazer meu pai por bondade por compaixão por piedade senhor da glória vai operando vai fazendo vai realizando Deus ó santo de Israel ó Deus tremendo ó Deus fiel ó Deus verdadeiro ó leão da tribo de Judá papai vai mesmo senhor opera 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 meu Deus a paz do senhor carbozina a paz do senhor minha irmã Maria José a paz do senhor daiane gol e zana cristina boja a paz do senhor Marina ó Deus maravilhoso o glorioso o santo diz aé vai sim meu pai quebra o laço do inimigo quebra o arco a lança o cavalo e o cavaleiro queima os carros no fogo meu pai vai queimando vai queimando os pratos do diabo queima sim meu Deus em nome de Jesus o das areto ó espírito de Deus Jeová ai meu pai da glória fazendo obras fazendo milagres fazendo maravilhas meu Deus de Calamanaia de Canto do Rebi a Buciné que eu fulminário espírito de Deus espírito de Deus a paz do senhor Danilo Lima Daniel dos Santos a paz do senhor Feliz Natal meu irmão pra você e toda a sua família ó espírito de Deus vai sim papai trabalha tu trabalha com muitos ou com poucos tu opera tanto o querer como o efetuar e operando o senhor quem impedirá vai sim meu pai vai curando os enfermos nesta hora cura meu pai esta pessoa que está enfermo vai do outro lado do papai da glória vai tocando dos enfermos meu Deus ó espírito de Deus vai tocando dos enfermos meu pai ó santo do santo leão da tribo de judá senhor da glória ó espírito de Deus ó espírito de Deus ó espírito de Deus dê a vitória meu pai eu creio do milagre eu creio prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos como diz o salbista Davi no salmo 23 prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos meu Deus de calamaná é minha manto terra canto do rebiaçado vai curando a clarice meu pai das enfermidades liberta a clarice a Ivanilta das enfermidades vai tocando libertando curando visita dona Maria Alice Borges meu pai liberta ela vai libertando transformando desacorrentando curando cobre com teu sangue meu pai ó espírito de Deus da glória de calamaná é minha black sá é minha amante de canto é minha buquinário ó glória ó glória Deus papai eu pego milagre senhor da glória eu pego milagre papai da glória o pé do milagre meu Deus de calamaná e de buquin de canto do rebiaçado abençoa meu pai a venda do imóvel da irmã Adriana Cristina meu pai joga por terra barreira buraco e o impedimento coloca tuas mãos na vida da Adriana Cristina ó meu pai este embaraço tira meu pai esticadeado sim meu Deus salaba que a boca inávio entra com a providência na venta desse terreno para a glória do Teodório coloca um cântico no lábio da tua filha que ela venha cantar o hino da vitória sim meu pai nós profetizamos o banquete na presença dos inimigos dela que ela venha cantar meu pai o hino da vitória Deus Deus clemento Deus de glória Deus de poder Deus de maravilha abençoa todas as águias da vida da Adriana meu pai recompensa ela visita a família e a vida da Daiane golpes sua vida espiritual sentimental e financeira quebra barreira buraco impedimento o embaraço entra com vitória entra com a providência meu pai aí todas as águias da Irmã Daiane golpes senhor da glória ó espírito de Deus toca aí agora desta enfermidade senhor toca na vida dali e libertando curando restaurando destas manchas meu pai o teu sangue tem poder o teu sangue e tem poder papai da glória ó Deus temendo ó Deus maravilhoso ó Deus glorioso ó Deus fiel ó Deus santo ó leão da tribo de Judá papai vai ajudando os teus filhos aí agora ajuda este irmão esta irmã meu pai ajuda ajuda a tua filha meu pai aleluia vai sim perejando trabalhando do guerreando manifestando a tua glória manifestando a tua presença a tua palavra diz que a terra está cheio da sua glória aleluia quem é este rei da glória este é Jesus de Nazaré o rei da glória pai do senhor irmã Silvana ó espírito de Deus quebra as correntes de maldição meu pai as palavras as contrárias coloca por terra o espírito da inveja meu Deus contra a vida dos teus filhos sim meu pai põe por terra Sambalá de Tobias põe por terra raposa põe por terra o inimigo adversário meu Deus sim meu pai de Calamaná é minha mãe a paz do senhor batido seja bem-vinda minha irmã a irmã batido de pé de oração pelo santo pela quer se meu pai entra na vida conjugal sentimental na vida do santo da vida da quer faço uma obra faço milagre restaura põe por terra meu pai todo inimigo todo adversário toda obra contra e a contra vida do santo e da quer e dê vitória a esse casal meu pai ó Deus maravilhoso ó Deus glorioso ó Deus santo ó Deus vivo ó leão da tribo de Judá vai curando os enfermos agora manda essa enferma me dá de embora aí meu irmão a paz do senhor Miriana da Silva Amorim visita o Rafael Feitoz a sua mãe meu pai Jazir e a irmã Miriam e toda a família cobre eles com teu sangue e repreende a fuga e acalma o vento a tempestade e traga bonança traga livramento fecha a boca do leão meu pai guarda eles debaixo das suas asas põe por terra ponta perseguição contra eles meu pai ó Deus forte ó Deus vivo ó Deus maravilhoso vai curando aí papai toca nesta enfermidade toca nesta enfermidade agora meu pai a poder do sangue de Jesus a poder do sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus vai embora toda a seta vai embora toda a dor na cabeça toda a dor nos olhos toda a dor no nevo vai embora agora enfermidade vai embora vai embora vai embora vai expulsando a dor agora vai expulsando o mal agora a expulsar agora vai embora back trombose vai bó, é convite, vai bó, é anemia, vai bó, é hepatite, vai bó, é diabetes, vai bó, é leucemia, vai bó, é vai bó, é vai bó, é vai bó, é toda a doença do sangue, diabetes, HIV, é a leucemia, vai bó, é vai bó, é vai bó, é a doença, saia deste sangue, é a poder do sangue de Jesus, o Nazareno, vai tocando nos óculos agora, meu pai, neste óculos, e desta mulher, é, vai bó, é toda a enfermidade dos óculos agora, é, sabe, e a toda a fraqueza dos óculos, das pernas, dos braços, do corpo, ó, visita esta coluna, meu pai, vai tocando com teu poder, com a tua glória, com as tuas mãos, com a tua virtude de cura divina, meu pai, é, ó meu Deus, por bondade, por piedade, por compaixão, cura agora, é, vai bó, é, vai bó, é, vai bó, vai bó, é, vai bó, é, vai bó, é todo o espírito da morte, vai bó, é, debote da morte, debote do Exu Caveira, tu foi derrotado na cruz do Calvário, passa desta casa, meu pai, passa deste lar, com teu sangue, carmezim, meu Deus, de Calabacan da Arábia Rebiamanto, terra, canto do Rebiasaio Ó Espírito de Deus, de Calamanáia Tem laço de morte sendo quebrado aqui na live O meu Deus tá quebrando o laço da morte aqui, de Calamanáia Arabajô, Ibicalamandéria, Mandarábia, de Baxaio Rebiamuque, de canto do Rebianáio Vai bom, Espírito da morte, bate retirada Quebra o laço do inimigo, laço do adversário, meu pai Ó Deus da Grócia, há poder no teu sangue Há poder no teu sangue Boa noite, irmã Itamarca Pinheiro A paz do Senhor, irmã Itamarca Seja bem-vinda, minha irmã Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí E ative o sino pra receber Aleluia As mensagens da live O céu vai abençoar Se você gostou, tenha certeza que até Ramã na leite e mel Aqui não é aquela live que começa com profecia do começo ao fim Mas quando Deus manda a profecia aqui Pela misericórdia de Deus se cumpre Você não vai ficar frustrado Tu não vai querer chutar o balde Tu não vai dizer que Deus falou e não cumpriu Porque a Bíblia diz que é impossível Que Deus minta É impossível Deus é tão fiel com a palavra dele Porque está escrito que ainda Aleluia que o homem se Ele é fiel Se você não for fiel, ele é fiel Alabaque a buque de campo do reminário Quem cumpre com a palavra é Jesus Cristo de Nazaré Não importa a tua posição Se ele falou, saiu da boca dele e vai se cumprir De Calamaná Quando Deus falou aqui Não era nem na metade do ano Ele disse que ia tocar no sul do país Até o norte Não falou de leste-oeste Falou de norte a sul Hoje já teve notícia aí Cidade da Bahia cheia de água Então a profecia está se cumprindo Deus falou aqui Aqui não é aquela live Que é a profecia do começo ao fim Porque tem que ter oração Tem que ter palavra De Calamaná As pessoas nem oram E já entrega um monte de mensagem E você ficar aí esperando o cumprimento E nunca se cumpre Quando é Deus que fala Ele se cumpre Teve aqui profecia Que em dois dias aqui Se cumpriu Teve um irmão que já me chamou Essa semana aqui Falou o que o senhor falou Pra minha esposa aqui na live Se cumpriu Então irmãos A maior profecia É a palavra de Deus É a Bíblia De Calabá e a Buciná Ele clamou com grande voz Dizendo Lázaro sai para a foca E Lázaro saiu Ressuscitando Ressuscitado Para a glória do nome de Jesus Dizendo De Calamaná De Calamaia De Canto do Raminário Rebiabac De Canto do Raminário De Canto Rebiabuc De Canto do Raminário Ó Deus da glória abençoa a vida da irmã Noemi meu pai, seja bem-vinda irmã Noemi nome de profeta profeta né, a Noemi ô glória a Deus de Calabiabaxá nome da cantora tinha uma cantora aqui que é deputada morava aqui perto de casa aqui, a Noemi Nonato hoje ela é deputada né ô glória era tempo que você entrava numa vigília e a vigília começava e no final da vigília tinha mais de cinquenta batizado com o Espírito Santo Jesus mudou? Não Jesus continuou o mesmo quem mudou foi o povo né, hoje nós estamos vendo igrejas cheias de enfeite, igrejas cheias de luz, cheias de brilho, só tá faltando a luz de Cristo e o e a glória de Deus né, porque antigamente não tinha nada disso não tinha luz, não tinha refletor, não tinha aleluia essas coisas que tem hoje e o povo caía na graça o povo caía no poder aleluia no louvor Deus batizava a pessoa não chegava nem na metade do hino, já tinha trinta, quarenta pessoa batizada eu me lembro daquele corinho da Noemi Nonato que ela cantava assim, mas contê pra esquivarão que chegou agora abre a boca irmão e dê um glória mas contê pra esquivarão que chegou agora abre a boca irmão e dê um glória eu dei um glória e o varão desceu trazendo a palavra, trazendo a mensagem do poder de Deus eu dei um glória e o varão desceu aí dizia assim, ele está com a bandeja pra lá e pra cá na bandeja tem presente irmão que ele quer entregar mas ele já me falou sobre esta grande vitória que ele só entrega bem sermão aquele que deu um glória mas contê pra esquivarão que chegou agora abre a boca irmão e dê um glória quando dava um glória já era trinta, cinquenta batizado pro Espírito Santo né? hoje, hoje as igrejas estão cheias de modernismo eu não sei o que acontece é tanta luz, é tanta lâmpada, é tanto brilho e não acontece nada né? hoje pra batizar tá só só a graça de Deus eu eu era novo convertido novo convertido fui numa vigília aqui em Cumbica Cumbica, Guarulhos cidade de Guarulhos, São Paulo a primeira vez que eu entrei na vigília eu fui batizado pro Espírito Santo a primeira tinha acho que não tinha nem quarenta e cinco dias de crente os crentes buscavam, irmão era vigília toda semana é hoje tá até difícil de encontrar a vigília mas é assim, né? nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar revestimos de toda a armadura de Deus porque os dias são maus ô glória hoje o que mais tem não é por nada não o que mais tem nesses últimos dias é crente falando de política fala de tanta coisa menos da palavra de Deus é o começo ao fim falando de política eu falo isso porque o Espírito de Deus revelou pra mim semana passada Deus falou comigo assim olha meu cérebro quantos estão falando só de política já não fala mais do meu amor já não fala mais de mim né? muitos estão aí só falando coisas que não edificam só semeando contenta só semeando vento profetizando o que Deus não falou e aí tá os estantos as pessoas esperando o cumprimento de mensagens a qual Deus não falou pessoas profetizando por dinheiro para agradar o homem para agradar a mulher entendeu? pessoas profetizando para reis mas não estão falando o que Deus manda falar estão falando segundo a vontade aleluia do próprio homem ô glória e o ofício de profeta do verdadeiro profeta é como está escrito no livro de Ezequiel profetiz Ezequiel sobre esta casa rebelde que são de sembrante duplo e de coração obstinado mas eles querem deixar de ouvir vão saber que esteve no meio deles um profeta eu farei a sua testa como testa de diamante você já viu diamante que é o mineral mais duro que tem não tem nada que quebre o diamante então Deus fez o sembrante o sembrante de Ezequiel também duplo tão duplo porque muitas vezes irmãos você entra numa igreja e as pessoas veem que quando você é de oração já começa a fazer cara feia para intimidar o pregador né mas muitas vezes não sabe da onde Deus tirou o pregador né porque cara cara feia não assusta a profeta cara feia não assusta a pregadora ainda mais quem já pregou dentro do presídio quem já pregou pra traficante quem já pregou aleluia nesses lugares não tem medo de cara feia de calabia buque negue ou fominávio é irmãos as pessoas querem ouvir palavras para massagear do seu ego mas não quer ouvir a palavra de Deus de calabia e é chegado já o fim é o tempo do conserto é o tempo da verdade né se eu tivesse pregando mentira heresia fábulas mentiras enganosas profetizando aqui que alguém está olhando pra sua fotografia querendo casar com você talvez teria aqui mil pessoas na live mil pessoas duas mil pessoas cinco mil pessoas porque as pessoas querem ouvir isso Deus está confirmando o seu relacionamento Deus está trazendo um varão uma varoa pra você estão como nos dias de Noé dando a bebida e dando a casamento mas aleluia o dilúvio estava estava as portas eu falo isso aqui tô todo arrepiado é difícil eu falar aqui pra trazer emocionalismo pra você viu é difícil eu ficar falando aqui na live quem me conhece aqui já anos eu não fico todo arrepiado pra trazer um um emocionalismo pra você não mas me arrepiou tudo aqui nós estamos vivendo o mesmo tempo de Noé as pessoas bebiam-se e davam-se em casamento quer dizer o que o povo só quer saber de farra só quer saber da carne só quer saber aleluia dos seus desejos e muitas vezes não quer saber qual é a vontade de Deus qual é o querer de Deus mas a Bíblia diz que veio o dilúvio a porta da África se fechou de Calamaná de Buciná de Buciná de Buciná nós estamos vivendo o tempo da graça mas chegará o fim que essa graça vai acabar de Calamaná de Buciná 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 enquanto eu prego aqui essa mensagem Deus tá me mostrando aí que tá tirando impedimento de vida de pessoas de Calamaná Oriandarabasté de Ciminá são pessoas irmãos hoje que até no meio do povo de Deus estão vivendo na carne porque Deus me mostra que quantas pessoas têm sido vítimas de inveja às vezes tem pessoas que da própria igreja inveja o seu irmão por quê? porque ainda não produziu os frutos do espírito vive na carne são os frutos da carne a inveja vive contenda de Calabá de Buciná de Biaçá vive maldizendo dessas pessoas que ainda estão vivendo na carne irmão de Calabiaçá do rei do rei do rei deus me mostra aqui repreendendo inveja em lares de pessoas aqui de Calabá de Calabiaçá de South de South de North o espírito de deus de Calabiaçá de com Exaú já brigava dentro do ventre, é como tivesse duas nações, né? Duas nações de Calamanaia, duas nações brigando, é Jacó com Exaú, Jacó vai enganar Exaú, vai, vai roubar a sua primogenitura, aleluia, por quê? Porque Exaú tá desprezando as coisas de Deus, o chamado de Deus, a obra de Deus e o seu irmão agora prepara um guisado pra ele no momento em que ele tá com fome, um guisado saboroso, um guisado bonito, bem montado num prato, aleluia, Satanás, quando quer derrubar alguém, irmão, ele não vem com coisa feia, ele vem com prato todo arrumado, todo bonito, ele preparou o prato pra Exaú, Exaú tá com fome, e ele fala, aleluia, para o seu irmão Jacó, Jacó, dá-me um pouco desse guisado, ah, Jacó, agora, ele é astuto, ele é oportunista, aleluia, ele vai dizer pro seu irmão, olha, me dá a sua primogenitura, e agora, já, Exaú, tá na carne, tá sem visão, tá morto espiritualmente, ele pega e diz para o seu irmão, olha, pra que que serve a minha primogenitura? Toma minha promogenitura, para ti, Jacó, e ele troca, aquilo que era de Deus, aquilo que era, que era herança, e dá para o seu irmão, Jacó, quantas pessoas tem trocado, aleluia, ou o querer de Deus, e pegando os pratos do diabo, só por um momento, só por um pouquinho, depois desse momento, esse pouquinho, a pessoa não consegue mais voltar para a casa de Deus, Deus, para a presença de Deus, para fazer a vontade de Deus, a paz do seu irmão Raimundo da Lima, peço oração para o meu filho Isael e Ezeílde, vamos orar por eles, Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, tem muito embaraço aqui, Deus mostra embaraço, e Deus falando comigo, quero libertar de embaraço, tem pessoas embaraçadas, de calabuque, de bacia de buquinário, o que é, o que não é de Deus, Deus vai tirar da tua vida, vai tirar do teu caminho, vai tirar do teu pensamento, vai tirar do seu, do seu consciente, porque tem pessoas que sofrem, 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 porque quer, porque fica colocando ilusão na cabeça, fica querendo, fica querendo aquilo que Deus não tem para ele, e vive na ilusão, depois diz, estou triste, estou angustiado, estou deprimido, mas por quê? Porque está querendo algo que Deus não está no negócio, está iludido, está enganado, o que Deus tem para ti, meu querido, minha querida, não traz sofrimento, não traz sofrimento, de calabia manto, faço derementria, meu pai visita agora, meu Deus, a mãe, meu Deus, do Hélio Rocha, meu pai, ela que está, meu Deus, internada com, com fratura, então ela se machucou, né, visita a mãe do Hélio, meu Deus, cobre ela com teu sangue, e repreende a fúpia, repreende o mal, repreende a seta, repreende a bruxaria, a macumbarinha, repreende o espírito da enfermidade, meu pai, que está no corpo dela, essas dores, coloca a mão dos médicos, meu pai, usa a mão dos médicos, senhor, para curar, meu pai, essa mulher, meu pai, a mãe do Hélio, restaura a saúde dela, meu pai, dê a vitória, para a glófia do teu nome, de calabia manto, que negue o fominágio, é bia baxágio, derementia, decanto do rebiaçágio, ó espírito de Deus, tira o impedimento, meu pai, de calabia manto, decanto do reminágio, tem alguém aí que está noivo, viu, está noivo, está noiva, e Deus está preparando o casamento, viu, de calabia manto, você já, já está noivo, e Deus está preparando o casamento, de calabia manto, negue o fominágio, derementia, espírito de Deus, vai operando, meu pai, manda essa enfermidade embora, deste corpo, tira esse cansaço, meu pai, tira essa dor, tira essa seta, meu pai, visita o João Batista, meu pai, visita o João Batista, que está em feio, em cima de uma cama, meu pai, toca dele com milagre, com saúde, com libertação, meu pai, olha aí, meu pai, pedindo oração pelo seu pai, João Batista, tu és o Deus de milagre, e viu teu anjo, a curaê, a libertaê, a assaraê, tira ele desse leito, meu pai, Deus da glória, faça o milagre desta live, papai, é a live do milagre, Jesus, eu preciso de um milagre, vem, meu pai, entra, entra agora, entra agora, entra agora, o senhor não chega, meu pai, atrasado, Maria disse para ti, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Arabá, Iabuquinaia, e Jesus, olhando para elas, Jesus chora, e Jesus fala para elas, aonde colocar o Lázaro, e elas foram levar Jesus até o sepulcro de Lázaro, e Jesus clamou, com grande voz, dizendo, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu, Deus operou o milagre da ressurreição na vida de Lázaro, porque para Deus nada é impossível, Deus vai ressuscitar a tua vida hoje, Deus vai ressuscitar a tua saúde, Deus vai te tocar aí na enfermidade agora, toca mesmo, meu pai, de Calamanáia, Arabuquinaia, esta enfermidade é para a glória do teu nome, vai curando agora toda a dor na cabeça, toda a dor na coluna, toda a dor nos ossos, toda a dor no pulmão, toda a dor no fígado, toda a dor no coração, vai bom para bronquite, penamonite, vai bom para tuberculosa, vai bom para covid, vai bom para falta de ar e fizema pulmonar, vai bom para gó, para gastrite, vai bom para úlcera, vai bom para queimação, sáquia desse estômago agora, vai bom para enfermidade renal, enfermidade dos rins, bate e retirada, vai curando esse coração, meu pai, essa pessoa, que está com a retimiga, o seu coração está acelerado, o seu coração, meu pai, está pulando, de calabia buquinaia, rebiabá, exábia, derementia, vai curando, vai curando, vai curando, cura o útero, meu pai, dessa mulher agora, o ovário, meu Deus, vai tocando, curando, dando vitória, fazendo milagre, a tua filha já profetizou, que está sendo curada, e eu creio no Deus de milagre, no Deus que ressuscitou, Alázarum, ressuscita, meu pai, aleluia, a vida da vida, meu pai, curando, é, lá no útero, no dé, lá saindo, é, lá dentro, a vitória, fazendo milagre, vai bom, a enfermidade, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai embora, a doença do sangue, dos ossos, dos dedos, do pé e da mão, vai embora, o corpo que está inchado, desincha essa mão, desincha esse pé, este braço, visita essa coluna, meu pai, toca na coluna, deste óculos, e desta mulher, é, vai embora, a enfermidade, vai embora, para toda dor, vai embora, para todo mal, a poder do sangue, de Jesus, o Nazareno, de calabia buque, de canto do rei Biaçá, e o do rei Miná, vai operando milagre, papai, vai dando a vitória, vai dando o livramento, vai curando do câncer, do tumor, do caroço, do morto, vai saindo da cabeça, vai saindo do seio, vai saindo do útero, vai saindo do câncer, de próstata, módulo da garganta, módulo do, aleluia, doença que está no seio, esse caroço, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, todo módulo da garganta, meu pai, de calamaná, e de buque, de canto do rei Miná, e o deus da garganta, e o deus da glória, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, para a doença, cumpre essa pessoa, que está fazendo o tratamento, o cancerígeno, meu pai, dê a vitória, vai visitando o Jô, meu pai, o namorado da Alessandra, liberta ele, e fortifica ele, e dê graça, e de livramento a ele, e cobre ele com teu sangue, dê a vitória a ele, e meu pai, visita a mátria, que ela vem engravidar, meu pai, sim, meu Deus, a de amar, lhe der, toca a neta, com milagre, toca a neta, com a vitória, meu pai, visita o Daniel dos Santos, meu Deus, visita o estômago dele, me cura o estômago dele, me vai embora, enfermidade, inflamação, infecção, bactéria, vai embora, 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 cura os hormônios, meu pai, da irmã Miriam, cura, ela, Sara ela, da vitória ela, vem, meu pai, dê calabia buque, dê canto do reminar, restaura a saúde desse homem, dessa mulher, meu pai, é Deus, ó Espírito de Deus, vai libertando agora, do crack, da cocaína, da maconha, da bebida, do nargui, do cigarro, vai libertando agora, do esoterismo, do ocultismo, vai libertando agora, da idolatria, vai libertando agora, meu pai sim, meu Deus, liberta do engano, do pecado, a tua palavra diz, em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8, que tem seis, se verdadeiramente o filho do homem, vos libertar, sereis livres, de calamana, arabaquiabu, e de calamajor, e de calamandé, e a mandará, ó Espírito de Deus, de calamana, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, sai da vida do Gabriel, liberta o Gabriel das bloca, meu pai, liberta, e sara, e dê vitória, e dê livramento, e meu Deus, de calamana, vai curando, vai libertando, vai sim, meu Deus, diz sim, tá meu Deus, o Joselino, liberta da bebida, vai bó, pra Zé Pilim, vai bó, vai bó, e o da bebida, bate retirada, sai da vida do Joselino, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, bate retirada, satanás, bate retirada, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, vai bó, vai bora sim, liberta, liberta a irmã, meu pai, da irmã Renata, que está, meu pai, nos vício, liberta ela, vai bora da vida dela, da mente dela, do corpo dela, larga da vida dela, transforma a vida dela, quebra toda a corrente, meu pai, da vida dela, pelo poder do teu sangue, meu Deus. Ô glória, pai do senhor, irmã Ângela, boa noite, feliz Natal, minha irmã, ô glória, eu tenho dó, me visita o Carlos, meu pai, liberta o Carlos da bebida, desacorreita ele, liberta ele, faz obra na vida dele, faz milagre na vida dele, dê calabuque, dê calabuque, dê calabuque, miná, a poder no sangue de Jesus, o Nazareto, visita o João Paulo, meu pai, liberta ele, transforma ele, desacorreita a alma dele, dê vitória a vida dele, dê livra bem pra ele, ô glória a Deus, papai, vai sim, visita agora esta casa, este lá, esta família que tem sido vítima da pombagia, obras ocultas do diabo, obras escondidas, na encruzilhada, no cemitério, nas cachoeiras, na beira-mar, toda obra feita no ocultismo, no satanismo, todo bruxo, feiticeiro, vai agora desfazer, tu quebra esta corrente, meu pai, da opressão, da contenta, vai bora, demônio da separação, demônio da destruição, vai bora, pombagia, pega tua bagagem agora, bate e retirada, vai bora, vai bora, demônio da prostituição, vai bora, demônio, vai bora, demônio da traição, pega tua bagagem, bate e retirada, a poder do sangue de Jesus, o demônio vai ter que ir embora, vai bora, pelo poder do sangue de Jesus, meu pai, envia os arcanjos de guerra, com a espada nua e desembenhada, queimando, como foi no dia, meu pai, sim, senhor, que o anjo só matou 185 mil soldados, de calabuque, de baca, de buquinar, vai bora, 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 vai esse lar restaura esta família a Bíblia diz que o diabo veio matar roubar e destruir mas que o senhor veio para Davi de vida com abundância o meu Jesus veio para Davi de vida com abundância o meu Jesus está aí na tua casa dando vida e vida com abundância rabacandará e ele manda dizer e manda eu profetizar que ele está restaurando o casamento de Calamaná e Arabadá a Bajoribicandará de buquinário ele está restaurando o casamento ele está restaurando de Calamaná e a buquinário Arabu que de canto do Reminário Orianda Arabau e o laço do feitiço foi quebrado o feitiço está sendo destruído queimado aniquilado pelo sangue de Jesus o Nazareno Orianda Arabastere e Quiminá cai por terra a demônio da feitiçaria cai por terra espírito imundo derrotado cai pega as forças agora pega a força nesse casamento nesse lar nesta família vai perder a força agora saia vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora no nome de Jesus o Nazareno de Calamaná e a Deus de Biabu que negue o Fominário Espírito Santo vai sim meu pai abre as portas de emprego agora para este homem e para esta mulher faça milagres extraordinários meu pai faça milagres extraordinários sim meu Deus tu és o dono do ouro e da prata tu és o Deus provedor meu pai nós cramamos ao Deus vivo o criador dos céus e da terra o Deus que socorreu H no deserto H foi despejada H foi dispensada H foi mandada embora sem direito e H agora ela pega o seu filho Ismael e a Bíblia diz que ela diz que ela sai errante pelo deserto apenas com a botija de água e um pedaço de pão Abraão é como tivesse mandado H sem direito algum ela saiu só um pedaço de pão e uma botija de água e ela sai errante pelo deserto e ela vai agora a um determinado ponto do deserto acaba-se a água e acaba-se também o pão e agora ela deixa o seu filho Ismael debaixo de uma árvore de zípro sai a distância de um tiro de arco de flecha e agora em seu último ela espera a morte ela está esperando aleluia Ismael morrer aleluia aleluia mas o sobrenatural de Deus acontece o que acontece missionário as lágrimas de Ismael aleluia são recebidas ao céu de calamanaia e o anjo vai dizer para garagá Deus ouviu o choro do menino H Deus ouviu o choro do menino H Deus ouviu o menino não vai morrer dele eu farei uma grande nação a sua nação será aleluia com as estrelas do céu sua mão serão contra todos e todos serão contra eles ele será homem bravo homem de arco homem de flecha homem de guerra a sua nação será desta forma araba cantaraba e abu e nadar é de Deus não vai deixar você morrer nesse deserto minha irmã Deus não vai deixar você morrer nesse deserto meu irmão ele tá enviando socorro no deserto de calamanaia é de abu e nadar é a boca naia pode tá acabando na provisão aleluia mas o senhor ainda está no controle quem sabe você tá chorando como Ismael de calamanaia e agora então ele faz promessa para Ismael e abre os olhos de H e ela vê um poço de água no deserto alabou e de calamanaia de biassá e a providência de Deus dessa lá e porque ele é o Deus dos milagres ele vai abrir a tua visão ele vai abrir agora o caminho ele vai entrar com a provisão com a providência ele tá colocando água para você beber nessa lágrima é água viva é água que ele coloca no deserto e só ele pode colocar de calamanaia é biabu e debaia buquinaia debaixo desta palavra e debaixo desta unção eu quero profetizar conforme o Espírito de Deus mandou eu profetizar é o profetismo aqui conforme o Espírito manda eu profetizar e ele mandou profetizar que a providência de calamanaia debu e nada a providência eu profetizar nesse deserto eu profetizo conforme ele manda eu profetizar e ele mandou profetizar esta palavra de calabu e debaia de buquina e canto do reminado arabia buquinaia você tá chorando e ele manda a providência para ti nesta lágrima de calamanaia de calamanaia e abu e nada a paz do meu senhor irmão José Augusto aleluia tu tá como Ismael Choreto é biabaxá que a de calamantura em candaráia o teu filho não vai morrer a tua filha não vai morrer de calamanaia porque Deus tem promessa 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 e Deus tá socorrendo de calamanaia e ele manda dizer quem calabia buquinaia que tá abrindo porta nesta lágrima de calabu e na candarabáia de buquinaia há um recomeço há um recomeço há um recomeço na vida de Ismael Deus manda ele sair da atenda da casa de Abraão sem direito algum foi mandado embora sem direito só com um pedaço de pão e uma botija de água a água e o pão acaba no caminho e Deus agora manda o socorro do céu para socorrer Ismael socorrer a garra de calabia buquinaia faz promessa para eles e faz um recomeço de uma nova história e eu tô aqui aqui para profetizar que é o recomeço de Deus na tua vida aí de calamanaia de calabuquinaio é Bia Buc de candarabáia de buquinaia há um recomeço Deus tá colocando algo na na tuas mãos Deus tá colocando algo grande na tua mão de calamanaia é o recomeço é o recomeço é o recomeço é o recomeço de calamanaia buquinaio espírito de Deus espírito de Deus visita Jaqueline meu pai cura ela liberta ela passar a ela de vitória ela de livramento para ela o grão é o teu nome o grão é o rei da grão é a visita as cápsulas impossíveis que está na mão do juiz na mão do advogado visita as cápsulas que estão agora meu pai sim aleluia dentro do foco dentro do tribunal meu pai visita a aposentadoria o NSS essa cápsula a conjugal essa cápsula trabalhista essa cápsula criminal ó deu alvará de solto pra meu pai vai operando milagre assim nesta vitória faça esta obra por bondade e por compaixão meu pai no deserto tem providência de calabuquinaio fominário decanto do reminário espírito de Deus espírito de Deus vai sim papai vai operando milagre aqui nesta lá vai operando milagre vai operando milagre vai operando milagre o Deus da agrópia visita ali e dê vitória na sua vida financeira visita meus irmãos que são empresários que são comerciantes que são lojistas se meu Deus quer bico empreendedor visita esse homem que é vendedor vendedor vai abençoando os seus negócios seus projetos vai se enviando cliente meu pai multiplicando dando vitória dando vitória nos contratos vai operando milagre maravilha meu pai abençoa sim meu Deus dede calabuquinaio fominário dede calaiknaro vivi alvará por você hoje no monte jacitéile o araram por você hermano dede calaiknaro é de bia bicação eu Espírito de Deus vai operando Deus da grotia vai operando vai operando vai operando vai operando vai Multiplicando os contrato na vida切 пользов从 de esta mulher meu pai vai sim meu Deus dede calabuquinaio fominário dera manaiá individualismo que é uma baquiabuque de canto do rebiaçalho, quebra o laço do passariê, quebra o laço do passariê, meu pai, em nome de Jesus, abençoa, abençoa esse profeta, essa profeta, esse vaso, abençoa este homem de Deus, essa mulher de Deus, meu pai, abençoa o Deus da glória, o Deus da glória, tome pó, irmã Elisângela, abençoa a vida do irmão José Augusto, desta hora, meu pai, quebra a barreira, buraco, impedimento, embaraço, é, viu, anjo, meu pai, aleluia, e abençoa toda a família dele, abrindo porta, meu pai, tirando da dívida, tirando do embaraço, de calabuque, de canto do reminário, abençoa os negócios, projetos do José Augusto, meu pai, o seu trabalho, multiplica-se, meu pai, às vezes, vai operando obras e milagres, visita a dona Ju, e a dona Passi, a dona Fernanda, ali, e o Vinícius, quebra a barreira, buraco, e o impedimento, de vitória, de a cuca, de a libertação, de o livramento, fecha a boca do leão, meu pai, sim, meu Deus, de a vitória, meu pai, da glória, vai abençoando aí esse irmão comerciante, essa mulher comerciante, de vitória, esse homem, essa mulher que é o todo, meu pai, que é o todo, amado, abençoa ele, e meu pai, abençoe ele, vai tirando ansiedade da Ana Vidal, meu pai, de calabacão da Arábia, a rabaca e a buque, de baque, a de buque, nada, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta, tem porta aberta aqui, minha irmã, Deus tá abrindo porta aqui nessa noite, toma posse, viu, de calabacão, na Ré-Miamanto, terra, canto do Ré-Bia-Sádio, meu pai, visita pessoas que estão com dívidas embaraçadas, dever do meu pai, o banco, o aluguel, dever da Ará, com alunos, meu pai, dever do o credor, meu pai, abençoa, 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 vai operando, vai proveito, vai trabalhando, vai colocando a vitória na mão deste homem, desta mulher, o milagre, meu pai, vai sim, meu Deus da glória, de calabacão da Arábia, de buque, nada, e a buque negue, eu vou binário, abre as portas mesmo, o senhor tem documento sendo assinado, oriando a arabacão da arabábia, tem aposentadoria aqui sendo assinada, diz o meu meu Deus, diz o meu senhor de canarábia, arabacão da arabábia, buque negue, eu vou binário, tem o processo da aposentadoria que ele está assinando nesta noite, toma posse do milagre, arabacão da arabábia, de buque negue, eu vou binário, ó Deus da glória, ó Deus da glória, ó Deus da glória, abençoa o pastor Santiago, a missão da Araé, os abelpa, eles que tem uma propriedade pra vender, quebra a barreira, a burábia, o impedimento, entra com providência nas vendas, entra no negócio, entra no processo, dê a vitória, meu pai, presta irmão, presta irmão, que tem uma casa, que tem um terreiro, que tem um carro, que tem uma moto, que tem um caminhão, que tem um empreendimento, que quer vender, meu Deus, aleluia, prepara o comprador, meu pai, prepara o comprador, meu Deus, entra com as tuas mãos poderosas, quebrando a barreira, a burábia, a inveja, vai operando, meu Deus, prospera os teus filhos, vender essa casa, esse apartamento, esse terreno, meu pai, põe as tuas mãos de vitória, as tuas mãos de gró, e a tua mão de poder, meu Deus, de calabuque, de canto do reminário, essa pessoa que quer reformar sua casa, seu apartamento, seu sítio, sua chácara, meu pai, vai colocando nas tuas mãos, tem pessoas que querem comprar uma moto, querem comprar um carro, querem comprar uma van, um micro ônibus, querem comprar, meu Deus, sim, meu Deus, aleluia, uma máquina de trabalho, uma máquina de costume, quer comprar, meu pai, sim, meu Deus, abençoa, vai operando, vai trabalhando, vai guiando, vai orientando, vai prosperando, essa pessoa que quer trocar os seus móveis, sua cozinha, sua saca, seu dormitório, vai cantando com a providência, meu pai, vai honrando, essa pessoa que quer comprar roupa, meu pai, de calamaná, entra assim, meu pai, de calamaná, e até, abuque, de canto do canto, do canto do reminário, o gló, e a Deus, visita a irmã Vônia Lúcia, quebra a barreira, murar, do impedimento, de vitória, é, de calabuque, de canto do reminário, restitui, é, aquilo que tomaram dela, vai voltar pra mão dela, no norte de Jesus, restitui, 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 e restitui, e restitui, e restitui, e restitui, meu pai, de calamaná, e adeus, abençoa Maria José, meu pai, que quer comprar a casa, quebra a barreira, murar, do impedimento, dê a vitória, sim, meu Deus, sim, meu Deus, dê vitória, meu pai, que quer reformar sua casa, meu pai, abençoa a irmã Lívia, quebra a barreira, murar, do impedimento, fortalece a irmã Lívia, renova ela, reveste ela, restaura ela, dê a vitória a ela, dê o livramento a ela, ajuda ela, ajuda a sua família, ajuda sim, meu pai, para a glória do teu dó, faça o milagre nessa noite, meu pai, sim, meu Deus, o pé da milagre nesta lá, meu pai do dó e de Jesus, é o que eu te peço hoje e para sempre, amém, Jesus. Mas que Cristo Jesus te abençoe com toda sorte de bênção e de vitória. amanhã estaremos aqui às nove e meia, trazendo uma palavra do céu para o seu coração, amém? Hoje eu vou estar no monte, daqui a pouco orando, clamando por você inscrito no canal, por você que faz parte dessa desse canal, desta obra e Deus vai abençoar sua vida ricamente, viu? Tá bom? Então, fique tranquilo, porque o meu Deus garante a vitória e eu creio que amanhã nós vamos fechar essa campanha com chave de ouro, amém? Tem alguém que tá tomando muito remédio, viu? Deus me revelou agora, tem alguém que tá tomando muito remédio e ele manda dizer que ele é o teu remédio, viu? De Calamaná, Arabacalassurikimináia, ele tá curando essa pessoa, não sei quem é, tá tomando muito remédio e Deus falou, eu sou remédio, eu tô dando a cura, de Calabuque, de Canto do Remináio, fica tranquila, irmã Jaqueline, fica tranquila com o seu dó e já foi levado pelo céu pelos anjos, mas não vou esquecer de você não, viu? A paz do Senhor, meus irmãos, receba a tua benção, a tua libertação, a providência, receba o milagre, a benção, a sacudir, a recalcar, a transbordante no nome de Jesus, meu Deus, abençoa cada um que entrou nesta live hoje, os que não puderam entrar também, pra você, feliz Natal, amém? Esse finalzinho aqui de Natal e amanhã nós estaremos aqui às nove e que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a tua luz e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz, a paz do Senhor, meus irmãos, abençoa a irmã Itamara, com poder, glória, livramento alabuque de candarabá Deus tá queimando uma bruxaria aí, viu irmão Itamara Deus tá libertando aí de uma bruxaria viu, de calamanaia de buquinário repreende toda obra contária, meu pai contra a vida da Itamara, liberta, dê vitória entra com providência de calamanaia sé entra com a chave de ouro, com a chave de resposta na vida da Itamara derivramento, fecha a boca do leão dê calabuque, dê canto do reminário, abençoa todos os projetos, coloca tuas mãos e prospeca a vida da Itamara meu pai, no nome de Jesus a paz do senhor irmão Kaique a todos vocês, um beijo no coração amanhã vai ser mais benção Kaique, no nome de Jesus amém, venha comigo a terra amando a leite e mel se inscreva no canal e ative o sino e receba a vitória para a glória de Deus e aí e aí e aí Obrigado.